Música Cobertura completa da 4ª Força-Tarefa Estadual nos frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer uma varredura em todas as plantas de frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul durante todo o ano de 2014. Trabalhadores vivem à base de analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Até hoje eu tenho um problema no meu braço. Não consigo ficar muito tempo segurando alguma coisa, fazendo alguma coisa, porque está desgastado. Dói dia e noite, é direto. Eu trabalho abaixo de remédios. Frigorífico AgroSul Agroapígola Industrial SA é obrigado a paralisar máquinas e atividades da empresa. O Ministério do Trabalho e Emprego, constatando o grave e iminente risco de acidentes e de adoecimento dos trabalhadores, realizou a interdição de máquinas e de atividades do frigorífico. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, localizado a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. Este é o cenário desta edição especial do Trabalho Legal. Eu e minha equipe acompanhamos de perto a 4ª Força-Tarefa Estadual, relativa a meio ambiente de trabalho em frigoríficos avícolas, realizada pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Ambiente de trabalho com variações bruscas de temperaturas, ruídos, umidade. Trabalhadores que ultrapassam os próprios limites em nome da velocidade de produção. Desossa daqui, puxa dali. Movimentos que se repetem por mais de 8 horas por dia. Resultado, dores musculares intensas, estresses e transtornos mentais. Para garantir a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, em empresas de abates em processamentos de carnes e derivados. Foi criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a norma regulamentadora número 36. Os trabalhadores dos frigoríficos, eles possuem muitos problemas, especialmente de saúde. Estamos em um ambiente frio, em que pessoas têm muitos problemas como, por exemplo, infecções urinárias, problemas de lerdorte, acidentes de trabalho como um todo, com amputação de dedos, de mãos, cortes e assim por diante. Além de todos os demais problemas trabalhistas que podem advir. Então, a NR36 com certeza veio a colaborar para que essas reduções de acidentes, etc., aconteçam. É preciso que haja essas adequações para que o trabalhador trabalhe dentro do seu limite de capacidade humana para o trabalho. E normalmente é desrespeitado isso. Após a publicação da NR, em abril do ano passado, as empresas tiveram seis meses para se adequar. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego intensificaram as fiscalizações nos frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer uma varredura em todas as plantas de frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul durante todo o ano de 2014. Começamos em janeiro e terminamos provavelmente em dezembro. A ideia é que a partir de 2015 a gente comece a fazer a mesma varredura nos frigoríficos bovinos. O Ministério Público do Trabalho também está se mobilizando no sentido de dar consequência às fiscalizações deste ano. Todas as empresas têm inquérito já em andamento, a fiscalização vai instruir esses inquéritos e nós vamos chamar as empresas para tentar fazer um acordo e resolver o problema ou ajuizar a ação civil pública. Então nós vamos passar a égua, como se diz, nos avícolas para começar os bovinos. A primeira força-tarefa deste ano foi realizada em janeiro, nas unidades da Companhia Minuano de Alimentos, em Passo Fundo. Em seguida, as plantas dos dois maiores frigoríficos do mundo receberam interdições ergonômicas pela primeira vez na história brasileira. A JBS Aves Limitada e a BRS SA acataram as determinações e reduziram o ritmo de trabalho intenso. Os relatórios das fiscalizações revelaram que mais de 90% dos empregados dos setores interditados sofriam de dores. 73% dos funcionários relataram o uso de medicamentos como analgésicos e anti-inflamatórios nas últimas semanas. E o que mais chamou a atenção é que esses trabalhadores são jovens com idades entre 22 e 26 anos. As fiscalizações continuam e as queixas dos trabalhadores se repetem. Estamos no frigorífico AgroSul Agroavícola Industrial, em São Sebastião do Caí, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. A força-tarefa começou cedo. Essa é a quarta força-tarefa estadual nos frigoríficos avícolas do Rio Grande do Sul. Estamos com uma equipe composta por cerca de 20 pessoas, entre representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, do CREA, SERESTE e do Movimento Sindical. Os uniformes brancos são normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O Ministério Público em Novo Hamburgo já possui dois inquéritos em relação ao AgroSul. Estamos aqui hoje para fiscalizar um termo de compromisso que já foi firmado há alguns meses atrás e para verificar as condições e o objeto do segundo inquérito que nós temos, que aborda horas extras, horas em itinere, ergonomia, pausas e alguns outros temas. A nossa equipe teve acesso a todos os setores do frigorífico. Os responsáveis pela fiscalização conversam com os trabalhadores, fazem cálculos com o objetivo de elaborar uma análise ergonômica precisa do trabalho repetitivo de membros superiores e para transporte manual de cargas. Por enquanto a gente faz esse levantamento, esse mapeamento, não podemos dar sem fazer o cálculo certo que a gente utiliza na IOSH Baiocra, que é um cálculo feito especialmente para fazer se está adequado a manipulação de peso. É muito importante uma conversa com os trabalhadores porque segundo os técnicos que estão participando aqui dessa força-tarefa, alguns funcionários relataram que o ritmo da esteira não é assim como a gente está vendo, ele é bem mais acelerado e por conta da fiscalização de hoje, eles diminuíram o ritmo. Mesmo depois de ser orientado pela chefia a não falar com a imprensa, Lucas Barbosa, que trabalha há mais de um ano no frigorífico, decidiu se arriscar e revelou que a empresa estava tentando ludibriar a fiscalização. Então quer dizer que isso que a gente filmou aqui, que a gente gravou aqui, não é a verdade? Não é a verdade, é tudo fachado. No caso, eles seguraram vocês o máximo, quando chegaram na portaria, mandaram a gente para fazer a parada, que é o dos 20 minutos, e foram organizando, correndo lá, tentaram disfarçar, né? Mas foi o que eles fizeram, tentaram disfarçar na hora e estão travando a produção porque eles não sabem como agir, como trabalhar da forma correta, eles nem sabem, nem fazem ideia. Então, soldaram, de ontem para hoje é soldaram, de noite as gaiolas, né? Bloquearam ali até a altura que não deveria. O que foi encontrado aqui? O que significa isso? Bom, aqui são equipamentos chamados gaiolas, em que são transportadas caixas de produto embalado. Ergonomicamente, você não pode fazer um trabalho em que seu punho se eleve acima do ombro. O trabalhador, para carregar essa gaiola, teve que fazer esse esforço, olha. E essas gaiolas foram escondidas, tinham que ficar no setor de paletização, e aqui são gaiolas com menos esforço já. Mas aí eles tiveram que esconder para não mostrar para a gente, tá? Eles esconderam para que vocês não vissem isso, mas está errado, não é correto? Não é correto. O Ministério do Trabalho já localizou, mediu as alturas das caixas e aí depois vai constar do relatório. Estamos agora no setor de corte. Aqui, os movimentos são repetitivos. Os funcionários trabalham em pé e pelo menos cinco pausas de 10 minutos por dia deveriam ser obrigatórias. Este rapaz, que trabalha à base de remédios, sente dores constantes. Segundo ele, a empresa não aceita os atestados médicos entregues pelos funcionários. As pausas não são obedecidas e a pressão por produtividade é grande. A gente não conseguiu falar com vários funcionários, mas o Marcos está muito nervoso por causa de todas as situações que ele passa aqui. Eu queria que você relatasse um pouquinho do seu dia a dia aqui de trabalho. Ah, o dia a dia que tu pega seis e meia, não tem hora para largar, é a hora que eles querem. Tu pede banheiras, não dão, é a hora que eles querem. Daí tu vai no médico, que o médico não vem às vezes a estender. Daí tu traz testado médicos, não aceito, pago como falta de ficada, testado de filhos, não aceito. Ele trabalha, gente, só para vocês terem uma ideia, a base de remédio. Ele sente muita dor nas mãos? Nas mãos, nos braços. Ele sente muita dor, aí o que acontece? Encaminham ele para o médico, muitas vezes ele não tem médico para atender, ele toma um remédio para a dor e continua trabalhando. E todos os dias é assim, trabalhando com dor? Só todo dia com dor. Não tem um dia que estão trabalhando com dor. Não tem um, nenhum outro. A maioria é tudo com dor. Remédio, remédio, remédio. E hoje, o ritmo das máquinas é assim? Nunca foi capaz, é bem mais... Imagina o ritmo das máquinas, 80 mil francos por dia? Ali é uma coisa que não existe. Não é daquele jeito? Não, não é daquele jeito. O que ali está faltando para que os trabalhadores, para garantir a saúde desses trabalhadores, né? Então, vocês podem perceber, né? Que alguns trabalhadores, eles ficam num semi-apoio de pés, como vocês podem ver, para o descanso deles, né? Por quê? Ali nós teríamos, segundo a INR 36, ergonomicamente nós teríamos então que ter um apoio para os pés, para que tivesse alternância, para que as pessoas não ficassem em apoio unipodal. O que, consequentemente, pelo tempo da jornada em pé, pode vir a acarretar algumas lesões. Chegamos agora aqui no setor de pendura. E é importante mostrar para vocês como é fundamental a pausa do trabalhador. Imagina você ficar 8 horas e 48 minutos fazendo o mesmo movimento com os braços. É um movimento repetitivo, ó. E eles ficam aqui 8 horas e 48 minutos. É muito tempo. No final dessa fiscalização, a gente consegue ter uma ideia maior de quais são os riscos que os trabalhadores correm ou não aqui? Sim. A ideia é exatamente essa. Passando setor por setor, em toda a empresa e analisando cada risco. Aí os técnicos do Ministério do Trabalho e os assessores deles vão nos dar, de forma científica, todos os riscos que são os transportes. Riscos químicos, biológicos, ergonômicos, né? De força, repetitividade, frio, etc. O procurador do trabalho, Rogério Fleishman, falou sobre a importância de intensificar a fiscalização nos frigoríficos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado produtor especialmente de proteína, né? Então, avícola, bovino. A planta do Rio Grande do Sul, então, é muito forte nessa área. E as estatísticas mostram um grau muito elevado de adoecimento nesse setor. Então, para o Ministério do Trabalho, nada mais óbvio do que ter que agir sobre essa área dos frigoríficos. E a importância da força-tarefa nesse aspecto é fundamental, porque, por um lado, nós agimos de uma forma repressiva, enfim, atuando, fiscalizando, imediatamente interditando as áreas que são mais problemáticas, mas também apontando para os outros frigoríficos que ainda não se adequaram ao modo como eles precisam agir para melhorar a situação. As estatísticas impressionam. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o risco de uma pessoa de uma linha de desossa de frango desenvolver uma tendinite, por exemplo, é 743% superior ao de que qualquer outro trabalhador. E os problemas não são apenas físicos. O índice de depressão entre os funcionários de frigoríficos de aves é três vezes maior que o da média da população economicamente ativa no Brasil. Como é que você se sente? Ah, eu me sinto um lixo. Eu me sinto uma coisa descartável. É isso que eu me sinto. Quando tu tá sendo bom lá dentro trabalhando, tá ótimo. No momento que tu não serve mais, que tu tá doente, ninguém nem liga. A seguir, funcionários revelam que trabalham em péssimas condições. A gente volta já. Pressão no trabalho, dores constantes, ausência de médicos, infecção urinária, desvalorização do ser humano e alta rotatividade dos trabalhadores. Essas são apenas algumas das reclamações dos funcionários do frigorífico AgroSul Agroavícola Industrial. O ritmo é acelerado. O barulho, intenso. Aqui, não se pode trocar sequer uma palavra com um colega de trabalho. De pé, os funcionários se concentram para acompanhar o ritmo das máquinas. O trabalho é supervisionado e a pressão por produtividade é intensa. A empresa abate, em média, 76 mil frangos por dia e o lucro parece falar mais alto do que a saúde dos trabalhadores. Nós precisamos resolver a situação, precisamos mudar essa realidade. O lucro, a produtividade, enfim, ela não pode estar acima do ser humano. O ser humano tem que estar em primeiro lugar. E para isso precisa se respeitar os limites de capacidade de cada um. Uma das reclamações que chega até no sindicato é que vai no departamento médico, não tem médico, né? Daí chega lá, a enfermeira dá um comprimido e manda voltar para o serviço. No segundo dia de fiscalização, encontramos com esta ex-funcionária. Grávida de seis meses, ela revela que foi mandada embora e a empresa alegou justa causa. Eu estava trabalhando, daí eu tive que botar o atestado que eu estava doente, um problema do nenê. Daí eu trouxe os atestados e eles não aceitaram, eles não aceitaram, recusavam os atestados. E daí eu faltei uns dias, eles me botaram na justa, por abandono de serviço. Essa não é a única reclamação de Jéssica. Para não diminuir a produção, a ex-funcionária revela que não podia parar nem mesmo para ir ao banheiro. Além disso, ainda hoje, ela convive com as dores e os movimentos das mãos foram comprometidos. Se tu faz um serviço direito, eles te deixam naquele serviço. Eles não te mudam e tem que fazer a troca certo, porque senão desgasta. É muito tempo mesmo o serviço, sabe? E cansa o braço. Até hoje eu tenho um problema no meu braço. Não consigo ficar muito tempo segurando alguma coisa, fazendo alguma coisa, porque está desgastado já. De tanto ficar trabalhando aí. Eu não sei o que acontece com eles. Eles não cumprem as normas, não dão os direitos das pessoas. Pesquisas revelam que a vida útil dos trabalhadores do setor é de aproximadamente cinco anos. Com apenas três meses de trabalho, Cristiane revela que já convive com as dores. Na coluna, nos braços, porque mesmo que tenha a função de trocar de duas em duas horas, mas a nória é muito rápido. Daí quando passa a coxa ou passa qualquer coisa, a chefe, no caso, só sabe ficar gritando lá dentro. Quando tem dor nos braços, que é com a faca, a gente trabalha com a faca. Quando não tem o afiador do lado, que tu tem que trabalhar sem o afiador, sabe? Dói muito os braços, daí tu vai e pede para ir no ambulatório. Aí tu chega lá e só passa o gelol, aquele, faixa o braço. Ou não tem médico para te atender. Cristiane admite que de todas as dificuldades que enfrenta no trabalho, a pior é a desvalorização do ser humano. Ali dentro eles querem que as pessoas sejam uns robôs, eles não tratam as pessoas como um ser humano, sabe? Eles tratam as pessoas como uns robôs, assim, que tu tem que dar conta, tem que dar conta, tem que dar conta. Fora assim, fora o... tu trabalha com faca, os teus colegas todos trabalham com faca do teu lado, entendeu? Então a segurança é muito incalculável porque é muita gente tumultuada, sabe? Aquela coisa de faca, uma hora, sabe? É muito perigo, tu trabalha sempre tensa com medo de ser machucada, que nem eu disse lá dentro. Tu tem luva de corte nas mãos, não é no corpo, não é no pescoço, não é nos braços. Uma das características do trabalho em frigoríficos é a elevada carga de movimentos repetitivos. Trabalhadores das indústrias de aves desossam no mínimo quatro coxas de frangos por minuto. Nessa função, há funcionários que realizam até 120 movimentos diferentes em apenas 60 segundos, enquanto estudos ergonômicos apontam que o limite de ações por minuto deve ficar na faixa de 25 a 33 movimentos para evitar o aparecimento de doenças osteomusculares. Você trabalha com dor? Bastante. Só que o médico não atende a gente, né? É só admissão e contratação, demissional, essas coisas. Eu tenho tendinite nos ombros, dois ombros. Dói muito? Dói, dói bastante. Dói dia e noite, é direto. Eu trabalho abaixo de remédios. A procuradora do trabalho, Enéria Tomazini, destacou a importância de fazer uma análise ergonômica para verificar as condições dos trabalhadores no setor. É feita uma medição a partir da contagem dos movimentos e cada risco, cada movimento, cada critério, a repetitividade vai ser somada ao ambiente, ao frio, à força utilizada e então vai ser dado um critério, um número. Vai ser chegado a um número X que vai dar um resultado do risco e a partir daí, então, vai ser adotado os critérios de prevenção das dores e das doenças, né? Das lesões. No próximo bloco, frigorífico AgroSul Agroavícola Industrial é obrigado a paralisar máquinas e atividades da empresa. A gente volta já! Depois de três dias de fiscalização intensa, de análise de documentos e relatos dos trabalhadores, vamos aos resultados dessa força-tarefa. No último dia da fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou a paralisação de algumas máquinas e atividades da empresa. O Ministério do Trabalho e Emprego, constatando o grave e iminente risco de acidentes e de adoecimento dos trabalhadores, realizou a interdição de máquinas e de atividades do frigorífico. Apesar de parcial, a interdição na prática torna inviável o funcionamento da fábrica, porque atingiu setores como o de descarga, onde é feito o recebimento das aves. Para que a liberação ocorra, é preciso que sejam feitos os ajustes solicitados. Em primeiro lugar, não há nenhum prejuízo para o trabalhador. O trabalhador tem que continuar recebendo seu salário normalmente. Em segundo lugar, a empresa, quando fazemos a interdição, é exigido uma série de medidas para que a empresa realize a adequação dessas máquinas e dessas atividades. Então, após a empresa implementar essas melhorias, ela vai fazer um requerimento para que seja feita uma nova vistoria e uma nova avaliação dessas máquinas e desses setores para que, então, possa retomar as atividades no frigorífico. Todos os documentos, relatórios e estudos que foram produzidos nessa fiscalização, tanto pelo Ministério do Trabalho como pelo Sereste e o CREA, serão encaminhados ao Novo Hamburgo, onde já existe um inquérito em andamento para investigar a empresa, para finalizar a instrução. Essa empresa deve ser chamada para formalizar um TAC, um ajuste de conduta, em que ela se comprometerá a resolver todos os problemas, sob pena de multa ou ação civil pública. Não há mais o que prolongar na fiscalização. Passamos a régua nessa empresa na parte da fiscalização. Agora vamos passar a régua na parte do inquérito e da adequação. Um dia após a fiscalização, o frigorífico AgroSul Agroavícola Industrial foi desinterditado. Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, em nova vistoria, constataram que a empresa fez as adequações necessárias e o cronograma de adequações solicitados. Procurados, os representantes do frigorífico não quiseram se pronunciar. A Força Tarefa Estadual integra o programa do Ministério Público do Trabalho de adequações das condições de trabalho nos frigoríficos. É um programa que visa adequar as condições de trabalho de todos os frigoríficos à legislação de proteção à saúde e segurança. O fundamento desse projeto são os direitos humanos. Nós estamos falando de vidas humanas, estamos falando de saúde humana, de integridade física, estamos falando de integridade da família, porque a gente está evitando doença, a gente quer evitar a doença, e a doença que os frigoríficos causam, que é a Ler, Dorte e depressão e transtorno psicológico, afeta a família, afeta a mulher, afeta filhos, afeta marido. Nós estamos trabalhando, portanto, pela integridade da vida, da saúde, da segurança e da própria família. Os trabalhadores agradecem e esperam por melhores condições de trabalho. Eu espero que melhore, porque está acrítica a situação. Eu espero melhoria, apesar de eu não ficar, talvez, na empresa, né, mas pelos colegas que vão ficar, eu torço para que melhore alguma coisa. Tinha que melhorar o ambulatório, primeira coisa, o ambulatório tem que melhorar, tem que melhorar os funcionários, tinha que ter remédio, tem que melhorar esse negócio de horário para a gente trabalhar. E aí Legenda Adriana Zanotto